Aqui quem nos fala é o Frei José Maria, diretor e fundador do Instituto dos Frades Servos da Imaculada, que teve início no dia 25 de março de 2015, com a finalidade de poder acolher e ajudar as pessoas mais necessitadas da nossa cidade de Anápolis, em especial os idosos. O Instituto dos Frades Servos da Imaculada fundou consigo a Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe, que tem como finalidade acolher a todos aqueles irmãos homens em estado de vulnerabilidade social e encontrarem aqui, nesta casa, que pertence à Nossa Senhora de Guadalupe, todo o apoio, carinho e conforto humano, espiritual e fraterno. Aqui na Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe, possui alta tecnologia. Alta tecnologia é essa, ênfase, os cuidados paliativos. Nós temos equipamento de ponta, desde bomba de fusão de última geração, monitores cardíacos, eletrocardiograma e outros mais tecnológicos que nós possuímos. Haja vista que todos os colchões são pneumáticos. Isso é importantíssimo para que esses pacientes não tenham e provém de proflaxia de quaisquer que for lesão da pele. Nós temos aqui práticas integrativas complementares. Essas práticas é de suma importância para que o paciente descanse, tenha conforto e ainda não tenha algia. Algia é essa que é complementada com o maçoterapeuta, auriculoterapia, ozonioterapia, laser, enfim. Nós temos todas as práticas integrativas aqui nesse ambiente. E quando eu venho para cá, eu me sinto assim como se eu estivesse entrando em um oásis. Onde tem flores, onde tem um ambiente agradável, onde tem paz, onde tem tranquilidade, onde a gente se sente bem. E a gente vê a felicidade dos internos, todos os internos felizes, bem alimentados, bem cuidados, limpos. Então é uma coisa assim agradável. Cada um ajuda um pouquinho, cada um tira um pouco de si para dar para quem não tem nada. Então isso que é uma coisa que eu acho muito importante. É a gente procurar fazer o melhor, cada um dar o melhor de si para o bem de quem mais precisa, para o bem de quem mais necessita. Aqui na instituição nós cuidamos principalmente de pacientes psiquiátricos. Lidamos com doenças como a esquizofrenia e bipolaridade. Também temos casos de doença de Parkinson e doença de Alzheimer. E esses pacientes precisam de nossa atenção 24 horas por dia. Porque sempre temos intercorrências. Mesmo que tentemos evitar, elas acontecem. E esses são os desafios que nós enfrentamos. Somos gente que cuida de gente. E esse é um trabalho diferente. E quando a gente entende isso, tudo muda. Esses idosos hoje não conseguem ser absorvidos pela rede pública. Não existe na rede pública uma instituição que os acolha. Hoje o abrigo do Frei José é o único lugar que acolhe idosos, principalmente aqueles com demência ou outros sinais de doenças psiquiátricas. Esse trabalho é essencial para a sobrevivência dessa população que é crescente. Cuidar dessas instituições não é só cuidar dos nossos velhos. É preparar um cenário para o nosso próprio envelhecimento. O Frei José, inclusive, inaugurou aqui o primeiro centro de cuidados paliativos da nossa região, da região centro-oeste. Onde os idosos que são abandonados em hospitais da cidade vêm para cá para receberem os cuidados finais para morrerem com dignidade. Cuidar dos irmãos Aqui na casa Nossa Senhora de Guadalupe, esta casa de acolhimento, além do cuidado do corpo, também é oferecido o cuidado da alma. É respeitado a fé de cada um dos acolhidos. Vale a pena apoiar, ajudar esta casa. Vale a pena conhecer a casa de acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe. Amar o próximo como a ti mesmo. Na passagem do Bom Samaritano, Jesus deixa bem claro para os doutores da lei que a misericórdia é o caminho para amar o próximo e que devemos fazer isso.